Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino Desde onde eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira, depois minha me pedindo Toque o berrante, seu moço, quer pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra que ele ser tão afora, meu berrante ia trocando No caminho desta vida, muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de morta, qualquer coisa eu sinei Tendo a porteira fechada e o menino não avistei Arqueei do meu cavalo num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual é a razão Goiadeiro meio tarde, veja cruz ou estradão Quem matou meu filho foi um boi sem coração Lá pra banda de orofino, levando-o da doce ervagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem Ou seu range, tô tão triste, mas parece uma mensagem Daquele erros do trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que eu não esqueço jamais Nem criou meu gado história e que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perrante eu não topo mais Não esquece de ter a próxima Eu já fiz um jovem que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perrante eu não esqueço jamais